Eu vou passar um padrão melódico dentro dessa escala aqui, ó, da escala de Dó, tá? E usando também algum acorde. Vamos pensar num acorde de Dó maior, né? Dó, Mi, Sol, tá? Pense nesse acorde aqui, ó. Eu quero que você preste bem atenção porque a gente vai... A princípio pode ser que não vai fazer sentido, mas depois dentro da música que a gente vai tocar vai fazer bastante sentido, tá? Então vamos lá, temos o acorde de Dó. E a gente vai juntar a sétima. Tá aqui a sétima, né? Que é o Si. Sétima maior, ó. Sétima maior. Ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa sétima maior que tá aqui, que é o Si. Eu vou jogar ela aqui pra trás, ó. Tá? Aqui, ó. E o resto continua igual. Agora eu vou tirar o Mi aqui, ó, também. Vou tirar esse Mi. Vou deixar só o Si, o Dó e o Sol. No caso, pra você entender, eu tirei o Mi. Suspendi, né? Tirei fora. Suspendi. E peguei a sétima lá da frente e joguei aqui pra trás, ó. Ficou isso aqui, ó. Si, Dó, Sol. Olha que sonoridade bacana que ficou já, ó. Só batendo, ó. E agora observe bem o que eu vou fazer. E agora observe bem o que eu vou fazer. E agora o que eu vou fazer. E agora o que eu vou fazer. E agora o que eu vou fazer.